Vai diminuir de 15% para 7% o ICMS do combustível de avião em Goiás. Com isso, deve crescer o número de voos de Goiânia para outros estados e até a criação de pacotes direto para o exterior. A assinatura do decreto que confirma a redução da alíquota do ICMS sobre o combustível da aviação em Goiás aconteceu no aeroporto Santa Genoveva. A medida visa aumentar a competitividade e atrair as empresas aéreas para o estado, aumentando assim a arrecadação. A alavancagem enorme ao turismo do estado de Goiás, trazer Goiás como referência de um local onde os aviões não vão passar aqui apenas como um ponto de pouso, mas também ter o menor ICMS do combustível de querosene da aviação e com isso dando receita para o estado de Goiás. Enfim, é um fator que ele é multiplicador a todos os outros pontos, influenciando na economia, influenciando na oportunidade de emprego, influenciando na referência do estado de Goiás, que o turismo vai, sem dúvida nenhuma, colher os primeiros frutos e depois todos os outros segmentos também vão se sentir contemplados como a par de hotelaria, como par de eventos, de congresso, diante dessa facilidade que está sendo criada por nós e com isso divulgando cada vez e dando Goiânia como rota e Goiás como rota de todas as empresas aéreas do Brasil. A medida já foi tomada por outros estados, como São Paulo, e isso também já gerou um aumento de voos para a Goiânia. Na prática, para o consumidor, isso representa voos domésticos com preços mais atrativos. O Brasil é o único país do mundo que cobra esse tributo de seus consumidores. Então essa é a importância de você reduzir o ICMS. Quando você reduz, você está aproximando o custo de um voo doméstico do custo de um voo internacional e você está gerando a possibilidade de novos voos. De acordo com o secretário de indústria e comércio, a redução do imposto pode ser vista como mais um passo para que o aeroporto Santa Genoveva receba voos internacionais. Nós precisamos colocar o nosso aeroporto nas condições de receber voos internacionais e poder sair também voos internacionais. Então, com certeza, esse vai ser o marco o dia que a gente colocar o aeroporto, que vai ser esse ano ainda, e dizer nosso aeroporto internacional. Aí ele está na rota mundial que existe o aeroporto internacional goiânia e, logicamente, com todo o esforço nosso, nosso governo, nossa secretaria, tanto nós da economia e também do turismo, que nós vamos vender muito bem o estado de Goiás, tendo essa oportunidade de aqui ser um aeroporto internacional. Obrigado.